O Brasil está cheio de políticos ladrões. Eu não confio na justiça brasileira. Queremos o impeachment do presidente da república. É gente, o Brasil é um país democrático. Por isso temos liberdade de expressão. Isso é maravilhoso. E hoje é 28 de setembro, dia nacional da liberdade de expressão. Viver em um país livre é muito bom. É outra coisa.